Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí legal pra gente aprender a fazer um novo vestido, porque afinal de contas, primavera tá batendo a porta, eu acho que vai ser muito adequado você já ter um modelinho em mente, um modelinho em mãos pra você arrasar aí nessa primavera e nesse verão. Tô trazendo aqui um vestidinho primavera, dê esse nome porque ele é bem coloridinho, ele é bem basiquinho, tá bom? Fácil de fazer. Eu fiz esse tamanho aqui, é pra uma criança de um ano, ok? Mas pode variar de acordo com o tamanho da criança, de acordo com a tensão do seu ponto, mas a ideia é essa. Então, vamos lá, lista de materiais que nós vamos utilizar. Eu utilizei, comprei dois rolos desse fio de Tex 300, ok? E a agulha que eu vou utilizar pra ele é 1,75. Vamos utilizar também um pouquinho de fita pra botar aqui, pra enfeitar o nosso trabalhinho, tesourinha de arremate, né? Que é o de praxe. Então, é só isso que nós vamos utilizar. Eu utilizei um rolo inteiro e apenas um pouquinho desse, ó. Tá praticamente cheio esse rolo, esse novelo de linha, na verdade. Porque eu utilizei ele apenas pra fazer os acabamentos, tá bom? Então, sobrou bastante fio. E se você quiser fazer uma peça maior, dois rolos é o suficiente, vai dar tranquilo, ok? Então, vamos lá, a nossa aulinha desse vestido maravilhoso. Pra iniciar o nosso vestido, eu fiz aqui um cordão contendo 120 correntes. Normal, 120 correntes. Fiz a 120, vou fazer mais três pra virar. Uma, duas, três. Vira a agulha e vou vir aqui, ó. Na quarta, de lá pra cá, onde eu segurei na 120. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, totalizando 20 pontos, ok? Fiz 20 pontos altos, vou fazer duas correntinhas, vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais 20. Esse já é um. Um, dois, três, até completar 20 pontos altos. Mais 20 pontos finalizados, novamente, duas correntinhas. No mesmo espaço, eu inicio agora 40 pontos, tá? Um, dois. Um, dois, três, quatro, até formar 40 pontos. Fiz as 40 correntinhas aqui, aí, novamente, eu volto a fazer duas correntes. Aliás, 40 pontos altos. Aí, aqui, duas correntes, já tinha uma. Laça a agulha, volto no mesmo espaço. E agora, nós vamos fazer, novamente, os dois grupinhos com 20 pontos. Igual fizemos aqui, tá? 20 de um lado, separado por duas correntinhas e 20 do outro. Não se esquecendo que, quando a gente fazer as correntinhas, nós voltamos no mesmo espaço. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e fiz os 20 pontos. É, eu acabei falando algo inadequado pra vocês no começo. Eu falei pra vocês fazerem 120 correntes. Não façam, façam 115, tá? Porque me sobrou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, me sobrou, porque na hora que eu fiz as duas correntinhas aqui, eu voltei no mesmo ponto, tá bom? Ou então, se você não quiser desmanchar e quiser deixar 120 corrente, quando chegar aqui, ao invés de você fazer no mesmo ponto, você pode fazer no ponto seguinte. Aí, não precisa desmanchar aqui. Mas, eu desmancho numa boa, não tem problema. É só enfiar a agulha aqui, ó. Quando a gente começou, e dá pra desmanchar, ó, tá vendo? Ó, dá pra desmanchar. Só que a gente tem que vir puxando o fiozinho, porque ele tá do lado contrário, né? Então, ele não vai desmanchar como se a gente estivesse desmanchando a correntinha, ó. Só fazer isso daqui, ó, tá vendo? Ó, desmanchei, prendo aqui e pronto, tá firme. Então, façam 115 correntinhas ao invés de 120. Aí, quando chegar aqui, se sobrar, você vem desmanchando. Enfia lá a linha, a agulha como eu fiz lá no comecinho, e vem tirando, tá? Então, tá aqui o meu grupinho. Eu vou virar o trabalho, vou fazer uma, duas, três. Vou voltar trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base, até chegar no intervalinho novamente, tá? Desse jeito aqui, ó. Normalzinho, pontinho alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ok? Cheguei aqui, ó, trabalhei meu último ponto alto. Agora, os nossos aumentos serão aqui dentro. Duas correntinhas, desculpa, um ponto alto, volto aqui dentro do espaço. Um ponto alto, duas correntes, novamente, um ponto alto. E aí, aqui, nós vamos trabalhando um ponto alto, novamente, sobre cada ponto da carreira de base, até chegar lá no final. Aí, quando chegar aqui nos pontos Vs, você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto dentro do mesmo V, ok? Finalzinho de carreira. Aí, eu viro o trabalho, subo uma, duas, três correntinhas, mais uma, quatro. Pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um da base, vou no próximo, um ponto alto. Até chegar no ponto V. Tô chegando aqui, já quase no último ponto, pulo um, venho aqui, um ponto alto. Uma corrente. Aqui dentro, eu vou fazer o meu V. Um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo espaço, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui. No primeiro, uma correntinha, pulo um, e dou sequência aqui, do mesmo jeito. Uma correntinha, pulo um da base, vou no seguinte. Uma correntinha, pulo um da base, vou no seguinte, até chegar no próximo ponto V. Tá vendo? Cheguei aqui, ó, último ponto, vai dar certinho. Uma correntinha, tenho aqui, eu pulo, já venho direto pra cá. Fiz um, aí, uma, duas correntes, volto no mesmo espaço, fiz o meu V. Uma correntinha, se eu pulei esse daqui, não, esse daqui deu certo também. Foi o último aqui. Fiz uma corrente, venho aqui no primeiro, e continuo. Pulo um, pulo um. Vou no próximo. Pulo da base, vou no próximo. Até chegar no outro pontinho V, ok? Assim. Cheguei aqui no próximo V, vou fazer uma correntinha, vou pular daqui e venho direto pra cá. A sequência, a sequência, a gente vai continuar seguindo, tá? Aqui, ó, uma corrente. Se eu pulei esse, eu vou pular aqui, pra poder ficar igual. Aí, eu vou dando sequência novamente, pulando a base, indo pro seguinte, até chegar no outro V. Cheguei aqui no próximo V, deu aqui no pontinho, então, eu faço um ponto, venho pra dentro do V e vou fazer outro V. Duas correntes, um outro ponto alto. Uma correntinha, como aqui eu fiz o último, esse aqui eu vou fazer também o primeiro. Aí, eu dou sequência. Trabalhando ponto alto, separado por uma corrente, e pulando um da base. A gente já tá no último aqui, ok? Até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, uma correntinha, pulo um, aí vou lá pro último. Deu certinho. Vira o trabalho, e agora a gente vai fazer, subir três carreiras, três correntes. Agora, nós vamos fazer todo em ponto alto. Nesse espaço, eu vou ocupar com um ponto alto. Nesse ponto alto, um ponto alto. No espaço, um. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. Até chegarmos no ponto V. Cheguei aqui, ó. Trabalhei todo em ponto alto, cheguei aqui no ponto V. Aí, eu vou aqui dentro. E vou fazer um ponto de aumento. Duas correntinhas. Mais um ponto. Aí, eu sigo trabalhando normalmente. Espaço. Ponto alto. Ponto alto. Espaço. Ponto alto. Então, a gente vai percorrer toda a carreira em pontos altos. E chegando aqui dentro do V, a gente vai trabalhar conforme a necessidade, né? Dos pontos. Vamos lá? Cheguei no meu próximo V. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E sigo trabalhando normalmente, ok? Você vai fazer isso até o finalzinho da sua carreira. Carreirinha finalizada. Até aqui, a gente tá desse jeito aqui, ó. Ok? Assim. Agora, essa carreira, a gente vai voltar a trabalhar no elo em ponto alto de novo. Três correntes pra subir. Então, nós vamos trabalhar essa carreira toda em ponto alto. Chegou aqui dentro, você vai continuar com os aumentos, duas correntinhas. E a próxima, a gente vai repetir essa carreira aqui, tá? Então, nós vamos fazer duas carreiras em ponto alto, respeitando os aumentos. E vamos fazer uma igual a essa, tá? Pulando um e fazendo um ponto alto. Você vai fazer isso até que tiver um total de 12 carreiras, tá bom? O ideal é que essa última carreira termine aqui, tá? Se você for fazer, tiver chegando na décima primeira carreira, ela tiver aqui, você já pode parar na décima primeira. Ao invés de parar na décima segunda, porque ia dar uma de pontos altos. E iremos precisar de uma em pontos vazados desse jeito. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Terminei, já fiz duas carreiras em pontos altos, né? Então, como eu disse a vocês, eu vou mostrar aqui só mais essa, pra que não reste dúvida. Que agora, a gente vai fazer a carreirinha vazada. A cada duas carreiras, a gente faz uma vazada. Um, dois, três, quatro pontos. Pulo o primeiro, venho no segundo. Faço um ponto baixo com uma correntinha. Pulo um da base, vou no outro. Um ponto alto. Uma corrente. Pulo um da base, vou no próximo. Uma corrente. Pulo, vou no próximo. Pulo um da base, vou no próximo. Pulo um da base, vou no próximo. Pulo. Então, notem que eu tô fazendo um ponto alto e pulando um ponto separado por uma corrente. Pulo, venho nesse. Uma correntinha, pulo, venho aqui. Uma correntinha, venho pra dentro do espaço. Duas correntes de separação, volto e faço o meu V. Uma correntinha. Eu trabalhei esse último, então, vou trabalhar esse primeiro. A gente tem que prestar atenção apenas pra que fique harmônico, né? Não fica uma coisa torta e que dê sequência nos pontos, ok? Então, é isso. Aqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, com essa repetição, até obter 11 ou 12 carreiras. O ideal é que a carreira última fique sendo essa em pontos vazados, tudo bem? Comprimento aqui, né? As carreiras aqui que eu preciso, 12 carreiras já finalizadas. Como eu disse a vocês, é a minha décima segunda carreira com pontinhos vazados, ok? Então, essa carreira aqui, a gente vai fazer ela normalmente em pontos altos, até chegar aqui embaixo. Onde nós vamos fazer a emendinha das manguinhas embaixo do braço. Então, subo três correntes e dou sequência trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, como estávamos fazendo as carreiras em pontos altos. Carreirinha em pontos altos concluída, cheguei aqui no meu primeiro ponto V. Trabalhei aqui normalmente um, venho pra dentro do V, vou fazer dois pontos altos. Assim. Aí, vou passar direto lá pro outro ponto V seguinte. Aqui, ó. E vou fazer aqui dois pontos altos. Um e dois. E dou sequência trabalhando um ponto alto. Vou trabalhar o último aqui, né? O primeiro, na verdade. Um espaço. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Até chegar no próximo V e fecharmos novamente. Com dois pontos altos de um lado, dois pontos altos do outro. Trabalhei aqui toda a parte de trás maior. Cheguei no V. Fiz dois pontos altos. Pulo lá pro V seguinte. E novamente, dois pontos altos. Um e dois. E sigo, normalmente, trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreirinha de baixo. Ocupando os espaços de corrente, como estávamos fazendo até agora. Assim. Carreirinha finalizada. Já unimos dois lados. Lá e cá, né? Então, agora, a gente vai unir aqui também. Aqui, ó. Tá bom? Aqui a parte de trás. Aí, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Venho aqui no primeiro, no terceiro pontinho de lá. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, nós vamos fazer uma carreira dessa daqui. Vazada. Então, quatro pra dar a altura de virar. Pulo um, venho no segundo ponto baixo. Uma correntinha, pulo um da base. Venho no segundo. Uma correntinha, pulo um da base. Venho no segundo ponto. Pulo um. E a gente vai fazer isso por toda a circunferência do trabalho. Tô chegando aqui, já embaixo onde a gente fez o fechamento. Pulo um. E continuo aqui, dando sequência normal. Aí, aqui, pulo um. Venho aqui, ó. No seguinte. Uma correntinha, pulo próximo, vou no outro. A sequência é a mesma, tá? Inclusive, embaixo dos bracinhos. Vamos, ó. Pulo um, vou no outro. Pulo um, vou no próximo. Até chegar no finalzinho da carreira. Final de carreira, né? Passei aqui embaixo dos bracinhos, normal, como eu disse a vocês. Olha, cheguei aqui. Um ponto alto, uma correntinha. E vou pular esse. Esse aqui, a gente vai fazer um apenas. Porque dá a entender que aqui tem um. Só que aqui foi a junção, né? De dois. Aqui, ó. Então, a gente corta uma, duas, três. E vamos fechar aqui. Tá bom? Vai dar igual aqui, não tem problema. Porque depois a gente vai fazer um acabamento aqui. Isso aqui não vai aparecer que tem dois pontos juntos. Então, agora aqui, a gente vai fazer mais uma carreirinha de pontos altos. Ponto sobre ponto, tá bom? Só nessa carreira. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três. Venho aqui, faço um. Aqui um. E vai acompanhando aqui as necessidades do ponto. Onde tem ponto alto, faço um ponto alto. Onde tem uma correntinha aqui no espaço, uma correntinha. Inclusive, aqui debaixo dos bracinhos. Até chegar aqui, a gente finalizar novamente com um ponto baixo. Terminei aqui a carreirinha, ó. Todas em pontos altos. Vou contar uma, duas, três. E vou fechar com um ponto baixo. Terminei a carreira, finalizei com um ponto baixo. Baixíssimo e fiz um ponto baixo. Aí, agora, eu vou pular. Vou fazer... Outro ponto baixo aqui. Dois. Porque aqui a gente vai precisar de três, mas o último eu vou colocar aqui, quando a gente for fechar. Uma, duas, três correntes. Vou pular dois da base. Um ponto baixo. Cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois da base. E, novamente, cinco pontos baixos. Um, dois. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma, duas, três correntes. Pulo dois da base. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas, três correntes. Pulo dois da base. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Essa é a sequência dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Ó. Começo. Aí, eu pulei dois normais aqui. Contei um, dois, três, quatro. Aí, aqui, cinco. Como que eu tenho aqui? Seis. Só que aí, eu vou juntar aqui, ó. Tá vendo? Eu ignorei um ponto aqui. Aqui vai ficar com um ponto a mais. Ou, se você preferir, faça três correntinhas aqui. E aqui, você pula um, dois, três. E faça no quarto. Não vai dar diferença. Não vai alterar no teu trabalho. Tá? Só pra ficar certo. Aí, faz um, dois, três. Quatro. Aqui, eu tinha dois. Eu ignoro o primeiro. E venho aqui no segundo. Ponto baixíssimo. Pronto. Fiquei com cinco pontos baixos aqui. Aí, aqui, eu já tenho a minha argolinha. Eu vou caminhar um ponto aqui pra dentro. Vou ir dentro da argolinha. Ó. Cheguei dentro da argolinha. Uma, duas, três. Pra dar altura de um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar nove pontos altos. Eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, eu já venho aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho na terceira. Deixo dois pontos baixos pra cá. Dois pra cá. Faço um ponto baixo. Assim. Laço a agulha. Vou pra dentro da argola de novo. E faço mais nove. Nove. Nove pontos altos. Aí, eu venho na... Que tem aqui no meio. Um ponto baixo. Dois, três. Venho no terceiro. Ponto baixo. Porque aí, fica dois pontos baixos pra cá e dois pra cá. Laço a agulha. Vou lá na agulha de novo, ó. E novamente, mais nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Venho aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Laço a agulha e faço tudo novamente. Desse jeito. Até chegar aqui. Carreirinha finalizada. Fiz aqui o meu último grupinho com nove. Então, aqui ficaram cinco. Eu venho no terceiro. Faço um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha, um ponto de lá e ponto baixíssimo. Uni. Agora, eu vou caminhar duas, dois pontos altos aqui pra dentro. Então, aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Desculpa, baixo. Venho no terceiro aqui, ó. E vou fazer um. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E, novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular um, dois. Venho no terceiro ponto e vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois. Vou vir no terceiro. E, novamente, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois. Vou no terceiro. E, novamente, um. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas. Deixo os dois de cá, né? Pulo um, dois. Vou no terceiro. E, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois de cá. Um, dois, três, quatro e cinco. Essa é a sequência dessa carreira. Carreirinha finalizada. Ficou desse jeito aqui, ó. Legal, né? Então, aqui, eu terminei com três correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira. E fecho com ponto baixíssimo. Assim. Aí, vou caminhar até aqui, ó. A terceira correntinha. Caminhei, cheguei aqui na terceira correntinha. Terceiro ponto baixo, na verdade. Desculpem. Faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa, agora. Fiz um ponto baixo. Tenho esse espaço, agora. Vou trabalhar nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Venho aqui na terceira correntinha. Um ponto baixo. Próxima argolinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Terceira correntinha. Terceiro ponto baixo, uma correntinha. Laço a agulha. Próxima argolinha. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Terceiro ponto baixo. Um ponto baixo. Desse jeito, ó. Laço a agulha. De novo. Nove pontos. Nove pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Terceira correntinha. Ponto baixo. Assim. Agora, eles vão ficar intercalando. Desculpa. Assim, ó. Agora, eles vão ficar intercalados isso daqui. Tá? Venho pra próximo espaço aqui. De novo, nove pontos altos. Nove. Terceiro ponto aqui de baixo. Um ponto baixo. A sequência dessa carreira é esta. Carreirinha finalizada. Cheguei aqui já no encontro. Três pontos. Aí, eu venho aqui, onde eu comecei tudo e ponto baixo. Notem que ele fica bem legal, porque a gente vai caminhando aqui, ó. E ele não vai ficar parecendo emenda. Aí, então, eu vou caminhar aqui novamente. Pra deixar dois pontos pra trás. Vou chegar lá no terceiro. Aí, aqui sim. Eu já vou fazer de novo as argolinhas, os pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntes. Deixo os dois de cá. Pulo os dois de cá. Venho no terceiro e... Cinco pontos de novo. Cinco pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntes. Pulo aqui, dois. Cinco pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas, três correntes. Aqui é de separação, né? Pulo dois. Pulo no terceiro e cinco pontos baixos. Uma, duas, três correntes. Pulo dois. Venho no terceiro ponto. E um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Pulo dois daqui. Venho no terceiro e cinco pontos baixos. Essa é a repetição dessa carreira. Na verdade, cinco. Um, dois, três. Então, é o seguinte. Na verdade, a repetição agora é essa, tá? Então, a gente iniciou aqui, ó. Vai ficando um negocinho bem legal aqui, ó. A repetição é essa. Então, vai ser uma carreira com pontos baixos, separado com três correntinhas. Aí, a próxima, a gente já vem aqui no terceiro pontinho. Faz um ponto baixo. Vai caminhar até aqui. Faz um ponto baixo. Vai voltar aqui dentro e vai fazer os nove pontos. Aí, vai vir aqui no terceiro, vai fazer um ponto baixo, nove pontos. Ou seja, a repetição até alcançar o comprimento desejado, agora é esse, tá? Deixa eu colocar aqui assim, ó. A parte vazada, pra vocês poderem ver. É esse daqui. Então, agora, a gente tá na carreira que a gente tá fazendo ponto baixo com três correntes. A seguinte vai ser os pontos altos dentro das argolas. Aí, a próxima, você vai fazer de novo essa carreira. Sempre se atendo ao caminhar aqui até onde for necessário, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou finalizar no primeiro. Vou caminhar até aqui o terceiro. Vou fazer um ponto baixo. Automaticamente, venho aqui pra dentro e já faço o meu grupo com nove pontos. Aí, já passo pra cá. Faço um ponto baixo. Venho pra cá e faço os nove pontos, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só você voltar na carreira anterior. Que o modo de fazer é o mesmo. Então, você vai fazer assim até atingir o comprimento. Talvez a gente vai fazer umas 14 carreiras. Umas 12, não sei. Tá? E vou ver agora. Na hora que eu chegar no comprimento e que eu achar que tá legal, eu mostro pra vocês. Estou aqui com o meu comprimento já adequado. Eu trabalhei 17 carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Trabalhei 17 carreiras e aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Eu não vou fazer acabamento nenhum aqui, porque aqui ficou muito bonitinho assim. Então, não precisa mexer. Tá? Então, aqui, esse tamanho 17 carreiras pra mim tá bom. Se você quiser fazer um pouquinho mais comprido, você pode trabalhar mais umas duas ou três carreiras. E arrematar o fio, que foi só isso que eu fiz. Aqui, ó. Tá vendo? Arrematei o fio, já trouxe aqui pra trás, né? E o ideal que a gente foi fazendo de caminhar é porque eu comecei lá atrás a fazer os pontos, né? O desenho do ponto e acabou finalizando aqui, ó. Já na parte da frente do vestido. Então, por isso que ele não fica marcado aqui, ó. Não dá pra você ver onde é que você iniciou as carreiras. Então, eu achei isso bastante legal. Aí, aqui, ó. Já fiz uma manguinha. O acabamento de uma manga tá pronto. Aí, agora, eu vou mostrar a vocês como fazer a outra. Aí, do mesmo jeito que você fizer um, você vai fazer na seguinte. Peguei o meu fio. Eu vou colocar ele aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Primeiro grupinho, ó. Aqui eu tenho... Opa! Aqui eu tenho o ponto V. Aqui eu tenho o primeiro bloquinho de espaço, né? O ponto vazado. Trago pra cá o fio. Faço um ponto baixo. Dentro de cada espacinho desse, eu vou fazer três pontos baixos, tá? Aqui eu nem vou dar nó no fio, porque como é manguinha, pra não ficar aquele nozinho e machucando. Nesse espaço, eu vou fazer três. Então, já tem uma correntinha lá, né? Dois. Três. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas e faço um picô aqui. Pulo pro próximo espaço, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Uma, duas, três correntes. Um picô. Assim. Pulo pro próximo espaço, três correntinhas. Uma. Aliás, três pontos baixos. Me perdoe. Dois. Dois. Três. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no pezinho. Faço um picô. Uma, duas, três correntinhas. Noscou aqui. Assim. No próximo. Um. Dois. Três pontos baixos. Olha que aqui atrás já tá o fio pra mim arrematando, porque aqui eu não dei nó. Ó, então, eu tenho que deixar um tantinho bom aqui e vai arrematando junto, ó. Três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. No início. Pego as duas argolinhas que tem aqui, um picôzinho. Pulo pro próximo. Um. Dois. Três pontos baixos. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no pezinho do ponto. E faço um picô. Você vai fazer isso até chegar aqui no cantinho, eu mostro como fazer aqui embaixo da manguinha. Cheguei aqui embaixo da manguinha, onde a gente fez a união. Trabalhei aqui o último ponto. Então, aqui eu não tenho mais as... Os espacinhos vazados. Eu vou vir aqui, onde tem essa correntinha, que é um ponto alto da carreira de baixo, que foi o primeiro ponto onde a gente fez a união. Laço a agulha, venho aqui no outro, do outro lado. Laço a agulha, tiro os dois de uma vez. Tá vendo? Vou fazer de novo. Olha aqui. Aqui, aqueles dois pontos que a gente uniu as mangas. Aqui tem um V, eu tinha feito dois pontos. Aí, aqui tinha um V, eu fiz mais dois pontos do outro lado pra gente fazer a união da pala, não é isso? Pra começar a trabalhar o corpinho do vestido. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui e esse ponto daqui, tá? Trabalhei aqui o último bloquinho, que é o último ponto vazado, o quadradinho. Aqui eu não tenho mais o quadradinho, eu enfio a agulha. Como se fosse fazer um ponto baixo. Aí, eu venho aqui no outro ponto alto aqui do lado. Enfio, insiro a agulha e tiro os dois de uma vez. Pronto, uni. Aí, aqui, ó, eu tenho um espacinho. Nesse, eu faço um ponto baixo e venho aqui, onde eu iniciei tudo e encerro. Tá vendo? Ó, fechou aqui de baixo. Ok? Aí, eu posso arrematar o fio. Deixa eu só dar uma laçadinha aqui pra finalizar legal. Ó, ficou fechado aqui embaixo. Aqui embaixo do braço. Aí, você leva o fio lá pra trás, né? Aqui, ó. E vamos arrematar. Tá? Atrás pra cá, ó. Dá mais um nozinho. Aí, tem essas carreirinhas aqui, ó, atrás. Mais um pouquinho. Mais um nozinho. Ok? Vou pegar um ponto daqui e vou dar mais um nozinho. Que é um nozinho final aqui, ó. Só pra deixar ele preso. Arremata. E ficou assim a nossa manguinha. Aí, o que você fez nessa, você vai fazer na outra, tá? Pra ficar igual. Olha. As duas manguinhas fechadas. Ok? Aí, agora, a gente vai trabalhar aqui a parte do acabamento, onde a gente vai colocar os nossos botões. Então, os botões vão estar do lado de cá. E aqui, a gente vai ter que fazer um espaço com casinha. Agora, nós vamos fazer a parte de trás. O acabamento. Um lado vai ser onde tem as casinhas. No outro lado, onde tem os botões. Eu venho aqui, ó. No encontro. Coloco o fio. Vou indo pra lá. Eu fico meio sem jeito aqui, porque... Pra poder gravar. Porque ainda não tenho uma câmera boa, não tenho um smartphone bom. Mas eu chego lá. Não se preocupa não, né, gente? Meu sonho de consumo é um Xiaomi. Um dia eu compro um. Aí, vai ficar bem melhor pra fazer a gravação pra vocês. Ó. Uma correntinha. Nesse espaço, eu vou fazer... Só nesse aqui, três, tá? O restante dos espaços, nós vamos fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Deixei o fio bem comprido aqui, porque eu não dei nó aqui. Não vou trabalhar a nervurinha. Venho no próximo espaço. Dois pontos baixos. Pulo pro próximo. Dois pontos baixos. Eu vou no próximo. Dois pontos baixos. Pulo lá pro outro espacinho. Ainda tem fio aqui pra esconder, pra arrematar, né? Dois pontos baixos. Seguinte. Dois. Seguinte. Dois pontos baixos. Outro espaço. Dois. Então, é só isso. A gente vai trabalhar três carreirinhas em pontos baixos pra poder fazer a casinha. Dois. Venho aqui nesse espaço. Também dois. Notem que eu trabalhei apenas os espaços. As nervurinhas eu não trabalhei. Aí, aqui de novo. Dois. Aqui eu tô no meu último ponto aqui. Um e dois. Aqui vamos fazer três, pra gente poder juntar aqui, ó. Pegar bem... Aqui eu vou pegar bem na nervurinha, lá onde eu comecei o ponto, ó. Aqui eu fiz três. Então, eu fiz três aqui no início. E três aqui no final. Viro o trabalho. Vou subir duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, pra ele ficar bem certinho. Ó, dois. Aí, aqui eu vou trabalhar um ponto alto pra cada... Desculpa, ponto baixo. Fiz duas correntinhas pra ele ficar na altura de um ponto baixo legal. Aí, aqui, ó. Um ponto baixo, um ponto baixo. Você vai trabalhando assim por essa carreira e por mais uma carreira, tá? Tá vendo? Assim, ó, levantei com dois pontos baixos, é, duas correntinhas aqui, deu uma altura legal. Aí, você levanta com duas. Fiz as minhas três carreiras aqui. Tô na quarta. Levantei duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto aqui, né? Deixa eu apertar mais um pouquinho, tá afogado. Um, dois. Aí, aqui, vou fazer mais um ponto baixo, na verdade, gente. Ó, dois pontos baixos aqui. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma, duas correntes. Vou pular um, dois. Vou no terceiro. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma, duas correntes. Vou pular dois da base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, ficamos com três casinhas de botões aqui. De repente, a sua contagem aqui pode dar diferente, tá? Não tem problema. Desde que você faça as casinhas contando do mesmo espaço, um pro outro. Você separou com seis? Seis. Separou com cinco? Cinco. Em todos. Só no começo que tem que deixar um bem aqui na pontinha, tá bom? Aí, cheguei aqui, ó. Essa carreira eu já vou fazer o acabamento, tá? Deixa eu só pegar esse ponto aqui mais direitinho. Pra ele não ficar torto. Vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, ó. Aí, vou levantar uma, duas, três. Aqui, eu já vou fazer um picô. Assim. Aí, eu venho e trabalho uma, duas, três. Três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um picô. Próximo ponto. Um. Dois. Três. Uma, duas, três carreirinhas. Faço um picô. Aqui, um. Vou pra dentro da casinha. Um, dois, três. Porque dentro da casinha eu tenho que fazer dois pontos. Aqui, eu faço picô. Três correntes. Um picô. Aí, eu vou. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Uma, duas, três correntinhas. Um picô. Aí, eu prossigo. Um ponto. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas. Um picô. Já cheguei ali na casinha. Aí, eu tenho que pôr dois pontos. Porque eu fiz duas correntinhas. Dois pontos. Três aqui. Três do ladinho, né? Pronto. Tava soltando o fio que tinha dado um nó. Então, dois aqui na casinha. Venho pro terceiro aqui do lado. Três correntes. Um picô. Aí, vou. Um. Dois. Três pontos. Três correntes. Um picô. Aí, continuo. Um ponto. Dois pontos. Cheguei um na casinha. Três, né? Correntinhas. Um picô. Na casinha, eu só trabalhei um. Então, eu preciso trabalhar mais um. Um. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas e um picô. Aqui, eu vou fazer uma laçadinha pra travar o ponto. Corto o fio. Ficou desse jeito aqui, ó. Ok? Vamos trazer ela pra cá, pra depois a gente já arrematar junto. Quando a gente for fazer a partezinha da cola. Pronto. Tá aqui. Então, já temos dois fios aqui pra arrematar. Esse lado daqui... É desse jeito. Aí, agora, aqui do outro lado, você vai fazer duas carreirinhas apenas. Tá? E não precisa fazer o picô. Só duas carreirinhas de pontos baixos. Igual a gente fez aqui. Mas, só duas. Tá bom? Porque depois é o lugar onde nós pegaremos os botões. Assim. Estou aqui com a minha peça pronta, né? Já os dois lados. Já preguei os botõezinhos. Então, notem que eu fiz duas carreiras aqui. Aí, como eu terminei a segunda carreira vindo daqui pra cá... Olha, eu deixei esse ponto e fechei ele aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui ele vai ficar perspassado. Então, eu coloquei aqui e puxei pra cá. Tá bom? Não arrematei pra poder mostrar pra vocês, ó. Prendi no pontinho aqui, né? Fiz a última. Fiz um ponto baixíssimo. Prendi num ponto aqui pra ele poder ficar certinho. Tá? Aí, agora, ó. Eu vou mostrar a vocês. Pra gente poder fazer o arremate desse ponto. Aí, Leide, não precisa. Precisa sim. Porque... Tem meninas que, às vezes, tá iniciando alguma coisa. Aí, por conta de uma coisinha boba, aí fica chateada, né? Ah, eu não consegui finalizar ali. Você não mostrou. Tá? É só por conta disso. Olha, trouxe pra cá. Tá vendo, ó? Enroscou. Vamos tirar, fazer certinho. Viram? Aqui, ó. Passei por aqui, né? Arrematei normal. Passei num pontinho aqui. Trouxe ele aqui embaixo, onde tem a mesma cor de fio. Aí, aqui, agora, eu posso dar um nozinho. Tenho um nozinho, puxo, aperto bem. Aí, eu posso finalizar. Pronto, finalizei. Meus botões estão pregados. Como eu falei pra vocês, aqui, basta fazer as carreirinhas. Não precisa fazer o ponto, esse pontinho de acabamento. Porque vai ficar, não vai aparecer, né? Mas, se você quiser fazer também, tudo bem. Cadê a casinha do botão? Aqui, ó. Coloquei esse botão pelo lado, porque eu achei que ficou bem adequado pra peça, né? Olha. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem. Viram? Ficou assim, ó. Os botõezinhos. Aí, agora, nós vamos fazer... Eu vou tirar aqui só o primeiro botãozinho. Pra gente poder fazer uma carreira de finalização aqui em cima, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira de... Assim, ó. Quase parecido com essa. Vamos começar do lado de cá, ó. Vou virar o trabalho. Aqui atrás. Vou começar a trabalhar uns pontos vezes daqui pra lá. Porque depois eu vou vir daqui pra cá, ao contrário. Eu vou fazer os pontos leque. Vou fazer um leque. Então, é ideal que a gente comece daqui. Vê. Aí, vou voltar trabalhando o leque. Porque ele vai ficar meio dobradinho, ok? Então, aqui, ó. Tem o picô aqui. Aí, você vem aqui no meinho. Coloca o fio. Vai jogando ele pro outro lado. Faça três correntinhas. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Três correntinhas é a altura de um ponto alto. Mais dois. E vou trazendo o fio pra cá pra esconder. Pra gente virar. Volto no mesmo lugar. E vou fazer um ponto alto. Assim. Laço a agulha. Vou pular um, dois. Vou vir no terceiro aqui, ó. Porque esses dois aqui são as carreiras de ponto baixo. Faço um ponto alto. Duas correntes. E outro ponto alto. Agora, aqui, nós vamos pular três pontos e fazer no quarto. Pulei um, pulei dois, pulei três. Venho aqui, ó. Um, dois, três. Venho aqui no quarto. Faço um ponto alto. Duas correntes. Vou voltar no mesmo espaço. Vou fazer... Outro ponto alto. Pulo um, dois, três. Venho no quarto. Opa, laço a agulha. Um, dois, três. Venho no quarto. Um ponto alto. Duas correntes. Um outro ponto alto. Assim. Laço a agulha. Pulo um, pulo dois, pulo três. Venho no quarto ponto. Faço um outro ponto V. Você vai fazer isso até chegar lá no outro cantinho. Percorri aqui toda a carreira em pontos Vs. Aí, aqui, ó. Fiz o último. Meu último ponto no penúltimo pontinho que eu tenho aqui, tá? Penúltimo pontinho. Então, aqui, ó. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, ó. No penúltimo ponto baixo aqui. Não no último. Aí, viro o trabalho. Subo três correntinhas. Venho dentro do V. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Uma. Duas. Três. Venho no V. Faço ele em relevo. Pulo pro V seguinte. Pego ele em relevo. Aqui dentro, novamente, dois grupinhos com três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. Venho no próprio V. Relevo. Passo pro V seguinte. Relevo. Volto dentro do ponto. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma. Duas correntes. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Volto no V. Faço em relevo. Você vai fazer essa sequência por toda a carreira, em todos os Vs. Carreirinha finalizada. Ficou desse jeito. Cheguei aqui no último pontinho e vou arrematar o fio. Vamos trazer aqui pra trás pra esconder a pontinha. Vamos passar aqui pra dentro. Escapuliu. Vamos lá, de novo. Enquanto a gente tá fazendo isso aqui, pessoal. Não se esquece não, tá? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like. Compartilha aí com seus amigos, tá bom? Que vai me ajudar bastante. Mas eu tô falando sério. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Pra você receber todas as notificações. Assim que eu postar alguma coisa, você já fica sabendo. Ok? Ok. Ó, ficou desse jeito. Então, já tô com meus botões pregados. E assim, ó. Tilusei só um pouquinho do outro rolo. Tá praticamente cheio. Só mesmo pra fazer os acabamentos, na verdade. Ó, já coloquei uma fitinha aqui. Tá bom? Essa é a fita que eu tinha, né? Na cor. Aí, você vai passar aqui embaixo, ó. Na primeira carreirinha de ponto vazado que a gente tem aqui. Aí, vai ficar a seu critério. Coloca uma fita, coloca umas florzinhas. Ó, ficou bem legal, né? Então, tá aqui a nossa peça finalizada. Isso aqui, ó. Eu fiz desse jeito, porque depois a gente vai passar isso aqui a ferro, né? Ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, tá aqui a nossa peça finalizada. Concluímos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Né? Um vestidinho bem básico, que a gente vê por aí bastante. Vestidinho bem rodado, né? Esse aqui eu quis fazer mais básico mesmo, mais justinho. Tipo um tubinho, né? E eu gostei do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Tá? Obrigada por ter ficado até aqui comigo, né? Por estar me acompanhando aí. E já que você gostou, deixa seu like, seu joinha, compartilha. Se inscreva no meu canal, que eu vou ficar bastante feliz. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!